Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de matemática para o Enem. Nós vamos falar sobre frações e a nossa primeira aula. E nessa nossa primeira aula nós vamos falar o que são as frações, para que servem e algumas definições. Bom, o que são frações? Aqui a gente vai ter uma abordagem um pouco mais teórica, tá? Mas, basicamente, frações são divisões, ou seja, é uma divisão entre um número inteiro e outro número inteiro. Então, esse tipo de divisão entre um número inteiro e outro se chamam números racionais. Então, as frações nada mais são que divisões e representação de números racionais, que nada mais é, por sua vez, que a divisão entre dois números inteiros. Simples assim, a divisão entre dois números inteiros, nada mais, como você pode ver aqui na representação do número um quarto. Bom, os números racionais, eles têm esse nome porque racionais vem do latim racionalis, ou seja, que é derivada da palavra racionais, que significa próprio do contador, ou seja, aquele que faz conta. E também significa pertence à razão, ou seja, que usa a cabeça. Então, os números racionais, eles são aqueles números utilizados por aqueles que fazem contas. Essa foi, digamos assim, a definição utilizada para que eles se chamassem assim. Porém, a primeira vez que os números racionais foram citados foi por Euclides. E Euclides não falava latim, até onde eu saiba, ele falava grego. E ele escreveu um documento chamado Os Elementos, o qual ele fala das proporções, ou seja, ratio, partes. A tradução das proporções também pode ser ratio, que em grego é logos. E ele representa esse conceito através de proporções, através de partes. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Frações. O que são as frações? São basicamente divisões. Se você dividir o número 1 pelo número 4 na sua calculadora, você vai obter este valor aqui, 0,25. Porém, 0,25, ele é um número decimal. Ele tem casas decimais. E algumas vezes, fazer contas com números decimais não é muito fácil. Por exemplo, fazer multiplicação, fazer divisão, é complicado, não é muito fácil. Porém, facilita muito o uso dos números racionais, ou seja, as frações. E também, as frações, elas são partes de uma unidade, dividida em porções iguais. Essas porções iguais são muito importantes. Por quê? Porque nós não podemos dividir o todo em partes diferentes. Então, nós temos um todo, ou seja, um círculo, dividido em quatro partes iguais. Um, dois, três, quatro. E essas quatro partes são estas aqui. Um, nós pegamos uma peça, uma parte dessas quatro. É isso que representa esse um quarto. Bom, aqui nós temos alguns números racionais. No dia a dia, nós encontramos os números racionais, por exemplo, nas dimensões de barra de aço, que é muito comum na engenharia. As dimensões anglo-saxônicas são baseadas em polegadas, que são representadas por frações. E as barras de aço, elas são praticamente todas, com algumas exceções, representadas por frações. Se você procurar no Google, dimensões de barra de aço, como está escrito aqui, você vai encontrar sites de fabricantes que vão ter tabelas, e lá você vai encontrar uma infinidade de números racionais. Então, isto é mais um exemplo da aplicação no mundo real, que no mundo real são aplicados também os números racionais, não só os decimais. E as frações representam proporções, ou seja, se esta barrinha aqui representa o número 1, esta barrinha verde aqui representa 3 quartos, ou seja, nós dividimos esta primeira barra em 4 partes e mantemos 3. Este é 3 quartos. 7 oitavos, então, a mesma coisa, dividimos em 8 e mantemos 7. E esta aqui, 5 dezesseisavos. nós dividimos em 16 e mantemos 5 partes. Esta é mais ou menos a representação das proporções das frações. Bom, definindo, então, o nome de cada lugar, o número que vai em cima, representado por este A, se chama numerador. Então, todas as vezes que nós falarmos numerador, estamos nos referindo a este número que está na parte superior da fração. Enquanto que, na parte inferior, nós temos um número chamado denominador. E o número que fica à frente, representado aqui pelo C, é a parte inteira. Então, exemplo. Nesta fração aqui, nós temos o 1 como numerador e o 2 como denominador. Aqui, o 5 como numerador, o 4 como denominador. Aqui, o 3 numerador e o 9 como denominador. Já aqui, nós temos o 3 como numerador, o 4 como denominador e o 2 como parte inteira. Inteira. Nós, mais adiante, vamos ver o que significa. Mas, agora, você memorize estes conceitos. É muito importante, porque eles serão utilizados em todo o curso. E, no último aqui, a mesma coisa. Numerador, denominador e a parte inteira. Outras definições são como nós chamamos a fração. Por exemplo, quando o denominador é 1, nós dizemos inteiro. Por exemplo, 2 inteiros. O numerador, ele sempre tem o nome do número. Neste caso, 2. 2 inteiros. Quando o denominador for 2, chamamos 1 meio. No exemplo, nós temos 1 meio. No 3, quando temos o denominador 3, chamamos de terço. Por exemplo, 4 terços. O 4, nós temos o quarto, que é 3 quartos. Aqui é o nosso exemplo. E, a partir daí, nós temos os números ordinários. Ou seja, como ordem. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então, se você tem, por exemplo, a fração 1 sobre 7, é 1 sétimo. E assim por diante. Porém, quando passamos do número 10, fica muito complicado os nomes dos números ordinários. Então, nós substituímos por avos. Para simplificar, para ficar mais fácil a leitura. Então, nós dizemos, por exemplo, neste caso aqui, 3 onzeavos. 3 quinquagésimos. Enquanto que nós temos aqui o uso do número ordinário. Quinquagésimos. Trinta e três quinquagésimos. Porém, quinquagésimos não é muito legal de falar. Então, nós podemos dizer. Trinta e três cinquentaavos. Sem problema nenhum. Geralmente nós usamos o ordinário nos múltiplos de 10 Nas potências de 10 10, 100, 1000 Porque é fácil, não é muito difícil 77 centésimos, 999 milésimos Bom, e os gráficos? Os gráficos nós geralmente vamos usar o círculo e a barra Por quê? Porque assim nós conseguimos visualizar melhor as quantidades iguais Por exemplo, se nós utilizarmos esta figura aqui Fica muito difícil dividir em partes iguais Esta aqui, quando se divide em múltiplos de 6 Até a gente consegue fazer Mas não tem como dividir facilmente por 5 Ou este aqui, dividir por 3 Não tem, dividir por 10 Ou dividir, sei lá, este aqui Por 11, por 25 25 é múltiplo de 5, até dá Mas 27 Não fica fácil Porém, com o círculo é muito fácil Então nós vamos utilizar mais o círculo e a barra Para representar os números racionais E aqui, então, para você testar o seu conhecimento Algumas perguntas que eu já respondi durante a aula O que são frações? Para que servem as frações? Quais os nomes de cada parte que compõe um número misto? Ou seja, aquele que tem o A, o B e o C Por que geralmente utilizamos um gráfico circular Ou uma barra para representar as frações? Então, recomendo que você anote as suas respostas Antes de voltar no vídeo e conferir as suas respostas Bom, então, pessoal, muito obrigado Nos vemos na nossa próxima aula A qual trataremos sobre frações A partir de números inteiros E alguns tipos de frações E os tipos de frações Obrigado Curte, comente, compartilhe este vídeo Para que outras pessoas também possam ter acesso a este material Abração! Obrigado